Porque senão eu mataria o cara que tá martelando, isso não é hora de martelar. Como você guarda as suas headbands? Você sabia que existe um jeito bem prático, fácil de guardar e que a gente tem que tomar alguns cuidados importantes na hora de guardar os nossos acessórios? Eu vou te mostrar isso agora. Calma que a vinheta tá passando. Eu sou Bel Ferreira, fotógrafa de Recém-Nocidos e ajudo fotógrafos a evoluírem nesse nicho de mercado que é tão encantador e maravilhoso. E hoje eu vou falar sobre como guardar as suas headbands. Pra quem não sabe, headbands são essas tiarinhas que a gente coloca na cabecinha das meninas. Olha só, são maravilhosas, né? E você sabia que existem várias formas de guardar as headbands? E eu vou te mostrar aqui algumas dessas formas e também a forma como eu guardo as minas. Hoje em dia eu costumo utilizar essas plaquinhas aqui pra colocar as minhas headbands. Então cada furinho vai uma headband. E aí facilita o meu trabalho. Por exemplo, se eu vou fazer uma sessão que eu vou utilizar azul. Eu vou lá na minha plaquinha com as headbands azuis. E aí fica fácil, eu levo toda a plaquinha pro meu carrinho e tiro a headband que eu vou utilizar nesse momento. Depois eu guardo de novo aqui, fica bem organizado, bem fácil de visualizar. E depois ela volta pra minha gaveta. Com exceção das coroinhas que eu guardo em pacotinhos porque elas têm um arame dentro. E aí eu acho ruim ficar dobrando o arame e ele fica marcando na hora de colocar depois na cabecinha do bebê. Eu tenho que ficar desentortando. Então aí eu prefiro deixar eles nos pacotinhos separadamente. Mas antes, quando eu não tinha plaquinhas como essa, eu utilizava os mesmos saquinhos zip que você consegue encontrar em lojas de embalagem. Qualquer loja de embalagem da sua cidade vai ter pra vender esse tipo de pacotinho. E aí eu enrolava a headband e colocava dentro dos pacotes pequenininhos e separava por nichos na minha gaveta. Eu fazia divisórias e separava por cores, na realidade. Esses pacotinhos você só tem que tomar cuidado porque tem muitas headbands que são sensíveis. E se você amassar ela num pacotinho, quando você vai tirar você não consegue desamassar pra hora da sessão. Aí fica aquela flor meio amassada. Tem algumas headbands que são com florzinhas de papel e aí você tem que tomar esse cuidado. Uma outra forma de guardar suas headbands, caso você não tenha uma gaveta como a minha, ou não tenha espaço mais nas suas gavetas pra poder fazer divisórias ou nichos, é comprar aquelas caixinhas organizadoras, aquelas que parecem caixinhas de joia ou de miçanga, que você tem espacinhos pra guardar mesmo. E aí você também pode separar por cores ali, ela tem tampinha, protege a headband também. E um outro cuidado importante que você precisa tomar é sempre deixar guardado em um ambiente fechado. Um ambiente que você tem uma porta pra fechar ou uma gaveta, que assim evita de deixar exposta a poeira. Porque mesmo que seu espaço seja limpo, sempre vai ter poeira no ar. E conforme os dias vão passando, aquela poeira pode ir se acumulando nas headbands. Então o ideal é que você armazene sempre num local mais protegido, pra que fique sempre limpinho e pra você poder utilizar nos seus ensaios. E talvez você esteja se perguntando, Bel, onde que eu consigo uma plaquinha como essa? Bom, se você ainda não sabe, eu acabei de passar por uma reforma, eu aproveitei que o marceneiro tava fazendo todos os móveis aqui e pedi pra ele fazer as plaquinhas. Você pode fazer a mesma coisa. E eu pedi pra fazer 100 plaquinhas, pra poder utilizar pra infinitas headbands. Quando eu tiver mais headbands, eu vou ter plaquinha pra organizar. Mas se você não consegue ter tantas plaquinhas, eu sugiro que você tenha em torno de uma ou duas. Quando eu comecei a utilizar as plaquinhas, quando eu não tinha tantas, eu tinha só duas. Eu fazia da seguinte forma. Quando eu precisava viajar, fosse pra dar curso, ou pra atender na casa de algum cliente, eu separava as headbands que eu ia utilizar no dia do ensaio, colocava na plaquinha e colocava dentro de um saquinho pra poder pôr na mala. E quando eu ia fazer a sessão dentro do estúdio, eu também já deixava separadas as headbands que eu queria utilizar naquele ensaio, e deixava na plaquinha, porque fica mais fácil pra gente visualizar e escolher na hora. Então, caso você não possa ter tantas, tenha uma ou duas e vai te ajudar bastante na parte de organização. Já que você chegou até aqui, aproveita pra curtir o nosso vídeo, deixa aqui um comentário, conta pra mim como você costuma guardar suas headbands, se isso vai mudar a partir de agora. Eu quero saber como isso funciona pra você. Além disso, você pode aproveitar, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, é só apertar o botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreve e não esquece de ativar o sininho, pra que você seja sempre notificado quando a gente postar novos vídeos aqui pra você. E se tiver qualquer dúvida, deixa nos comentários também, quem sabe num próximo vídeo a gente responde a sua dúvida. Aproveita pra seguir a gente no Instagram também, arroba belferreirafoto. E eu te espero no próximo vídeo. Até lá!